O laudo da Polícia Técnico-Científica comprova que a morte de Ramon Alves de Souza, de 21 anos, foi por asfixia mecânica, ou seja, afogamento. O laudo cadavérico apontou que a causa da morte do Ramon foi o afogamento e que não havia nenhuma lesão no cadáver, seja na parte externa, seja na parte interna. Com isso, a Polícia Civil já confirma a sua linha principal de investigação, de que não houve nenhuma briga prévia entre ele e outra pessoa, não houve um ato de agressividade que causasse a morte do Ramon. Que, conforme já suspeitávamos, nesse caso, o que ocorreu foi uma morte acidental. Muito provavelmente, pelo consumo de álcool, ele pode ter desmaiado, perdido a consciência dentro da piscina e acabado se afogando e vindo a óbito no local. Ramon foi encontrado morto na piscina de uma casa no setor Grajaú, em Goiânia, na última segunda-feira. No local, a polícia encontrou documentos falsos que estavam escondidos em uma gaveta. O dono do imóvel foi preso e confessou que vendia os documentos há um tempo, mas que havia parado. Essa semana, a mãe do Ramon falou com o jornalismo da Record TV. Ela disse que o filho nunca tinha falado dessa amizade e que não acreditava que Ramon teria se afogado sozinho. A piscina era muito... era rasa, né? O vídeo mostra isso e o meu filho, ele sabia nadar, ele era acostumado com água, era uma pessoa bem tranquila, ele não era um menino agitado e tal, era bem de boa mesmo, bem alegre. Eu acredito que se ele estava ali naquele ambiente ali, ele estava tranquilo ali naquele momento. O dono da casa contou em depoimento que ele, Ramon e mais alguns amigos beberam em uma boate no domingo e que quando saíram de lá, ainda pararam em uma loja de conveniência num posto de combustíveis. No dia seguinte, já na segunda-feira, ingeriram mais bebidas alcoólicas e que Ramon estaria sozinho na piscina quando se afogou. Com a conclusão do laudo, o caso deixa de ser investigado pela Delegacia de Homicídios. Por parte da Delegacia de Homicídios, já se concluiu que o fato não se trata de um homicídio, então a ocorrência não vai gerar um inquérito policial de homicídio. Foram feitas as apurações preliminares e o resultado do laudo cadavérico confirmou a nossa suspeita de morte acidental. Então a ocorrência vai ser encaminhada para o Distrito Policial, para outras providências cabíveis.